Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, né, algumas plantas que a gente tem aqui no hortinho, que serve para ser colocada no jardim em sol pleno. É isso mesmo, a gente tem algumas plantas aqui, né, que você pode estar decorando aí o seu quintal, o seu jardim e deixar ela torrando no sol, que ela não vai morrer. Olha a Cecília ali correndo. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar por aqui. Vou começar mostrando para vocês essa roseira pendente, gente. Eu vou até pegar na mão um pouco de barulho. Olha isso. Roseira pendente. É muito linda, tá? Sol pleno. E é uma boa opção se você está querendo aí decorar o seu quintal, o seu jardim com flores. A segunda, gente, vocês já sabem que eu amo, né, que eu adoro. Olha, a lantana, a lantana amarela. Linda e ela pode ser colocada assim cuia também para ficar pendente. Olha isso aqui que maravilha. Vou até colocar aqui para ela dar mais um destaque. A lantana pendente. Depois, gente, eu sempre falo também da azulzinha, que você pode colocar em vaso, em canteiro e também em cuia. Desse jeitinho aqui que eu coloquei essa. Olha aqui, ó. Essa daqui é a azulzinha. Eu sempre falo dela aqui no canal. São opções de plantas, né, com flores barata e que dá um visual no quintal e no jardim. Agora, o buguevilhe, né, que a gente tem que falar sempre dos buguevilhes, que estão sempre assim, bonito, florido. É de sol pleno. Tem de várias cores. Tem o pendente, né, que é o pendente, não que é a trepadeira. Olha, a gente tem aqui para todos os gostos de todos os bolsos. Essa daqui é um buguevilhe também. Eu treino no meu quintal. Só que ele é diferente. Olha como é que ele é todo enroladinho. Ele é muito lindo. E tem esses vinhos aqui que você vai podando, vai ficando como se fosse uma arvinha gordinha, bolinha, que eu acho linda. Depois, gente, uma outra opção boa para o sol pleno aí são as ixórias. Olha, eu não tenho muitas opções de ixórias aqui, mas a gente tem essa daqui, que é a ixória, aquela que fica grande, né, a maior, essa daqui é a vermelha. A gente tem a mini, a mini ixória e tem a midi. Eu não tenho a midi aqui no hortinho, mas se você for comprar na sua cidade, você pode escolher a midi. E a gente tem a mini, que é linda também, que está ali atrás, gente. Olha, que tem amarelinha, né, vermelha. Eu acho que não está vendo nada. Enfim, está ali. Depois, eu vou indicar também para vocês a azaleia. Eu sempre falo da azaleia aqui no canal. Olha aqui, essa daqui é a branca, que é muito bonita, essa azaleia branca. Olha o tamanho dela. Gente, uma azaleia dessa daqui, branca, aqui no hortinho, está custando R$ 42,00, tá? Eu não vou falar preço de todas, porque não é vídeo de preço, mas é só para vocês terem uma ideia. A branca, R$ 42,00. Se chorar, tem desconto, né, se for à vista, tem desconto. E tem a rosa, que está do mesmo tamanho, olha aqui, que é R$ 35,00. É mais barato a rosa, né? Olha aqui, é muito linda ela e já está de um tamanho bem grande. Olha aqui, tá? Está lindíssima ela. E a gente tem a azaleia também na versão mini. As florezinhas já estão caindo, não estão tão bonitas, mas não importa, eu vou mostrar assim mesmo. Olha aqui, essa daqui é a mini azaleia dobrada. Olha isso, que lindeza, gente. Essa é a dobrada, deixa eu ver uma de outra cor dobrada para vocês verem. Olha essa rosinha aqui. Olha isso, gente, que perfeição. Linda, não é mesmo? Essa é a mini, a mini azaleia. Que também é de sol pleno, tá? Aqui está no sol. Agora, além dela ter dobrada, ela tem na versão, né, mais comum de se encontrar, que é com a florzinha assim. Gente, a gente molha as plantas e elas secam muito rápido, só Jesus. Olha aqui, essa daqui é uma branca na versão mais comum de se encontrar. Mas essa dobrada é muito linda. Agora, uma outra opção também, muito boa, para sol pleno com flor, é a chuva de prata. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Essa daqui está toda florida, é uma planta lindíssima também. Está enorme ela. Além de ser uma planta ornamental lindíssima, tem flor. Como se não bastasse ser bonita por si só. E ela tem bastante florzinha. Também de sol pleno. Olha essa daqui, cheia já de botãozinho para poder abrir. Nossa, ambulância. E tem uma outra opção também, que é o hibisco, né? Eu gosto muito de hibisco e é sol pleno. Só que eu não tenho mais aqui do hortinho. Eu só tenho esse hibisco aqui trançado. Vou passar, vou dar a volta para mostrar para vocês o hibisco trançado. Mas ele está sem flor. Mas o hibisco é uma ótima opção para o seu quintal, para o seu jardim com muito sol, se você quer ter flores, né? Olha o hibisco trançado, que maravilha. Olha isso. Imagina isso. Eu vou até tirar ele daqui, gente. Para poder botar no lugar mais visível. Olha isso. Isso é um hibisco trançado. Ele é aqui embaixo, ele vai dar as flores. Já está cheio de brotinho. Olha aqui, quando florescer vai ficar lindíssimo. Olha a parte de cima e no meio ele é trançado. Vai arrasar, né? Lindo. Então, hibisco também é uma boa opção, se o seu quintal tem muito sol. Agora eu vou mostrar para vocês a versão da lantana, né? Que eu mostrei a amarela para estar colocando em cuia. Também ela na versão branca. A gente tem na mudinha, né? E na versão lilás, roxo, sei lá que cor é essa. Eu acho que é lilás, gente. Sei lá. Enfim. Muito linda. Olha aqui. E a branquinha, que você também pode estar mesclando, né? Colocando as duas cores em uma cuia. E a minha última dica e opção para você de hoje é as rosas colombianas. Gente, essas rosas aqui são maravilhosas. Sol pleno. Olha aqui. Tem várias cores. Tem matizada. Só que a gente já está com poucas cores porque já vendeu. Amarela. Olha o botão dela. Então, rosa é sempre bem-vinda em local que tem sol pleno. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessas opções que eu te dei para você estar colocando aí no seu quintal, no seu jardim, né? Se você quer ter flores, muitas flores e não ter problema com o sol. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem um joinha, tá? Nesse vídeo, gente. Me segue também lá no Instagram. Verônica Riso Oficial. Gente, se inscreve também no meu novo canal, tá? Casa e Cozinha com Verônica Riso. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!